Fala galerinha, Lady Sparda trazendo aqui hoje pra vocês que gostam de me ver sofrer um mod. Olá pessoal. Olá. Olá. Tá aqui na chamada gente o Lorde, o Burn. E só. É, e só. Como eu falei, vocês gostam de me ver sofrer. Muita gente me pediu o modo Herobrine. Eu trouxe, só que eu não vou começar a jogar ele hoje. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês dois outros mods que eu coloquei aqui junto. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos armar o Totem. Já tá aqui os itens. Eu vou deixar o Totem armado, só que eu não vou acender. Eu só vou acender no próximo. Você é medrosa? Não, não é porque eu sou medrosa. Porque dessa vez eu quero mostrar pra vocês dois mods que eu coloquei aqui, seu chato. Ah, Lorde, você não queria falar alguma coisa? Eu queria falar alguma coisa sim. Eu queria falar que quem falou... Quem falou que eu tava imitando ela? Ó, quem falou que eu tava imitando ela? Fale comigo, seu sem vergonha. Tem medo de quê? Tem medo de larra surra? Ó. Tá bom, eu não queria nem ir. É, não, eu tô brincando. Ó, quem falou que eu tava imitando ela? Eu passo 24 horas com ela, conversando com ela. Então, se eu tô imitando ela, é inevitável, sabe? Você aprende gírias e aprende a falar com todo mundo que você fala. Então, perceba também que você está imitando alguém, sou sem vergonha. O que eu faço é isso? Delicadeza 100%. Bom, gente, vamos lá. Eu fui delicado sim, porque uns minutos depois, as minhas palavras não foram essas. Eu tô sendo delicado. Não, ele foi delicado, gente. Quando eu falei isso pra ele, ele não foi tão delicado, não. Sobraram alguns palavrões aí, não muito adequados. Né? Pode crer. Bom, gente, posso falar dos mods? Sim. É, só avisando que quando eu começar a jogar, gente, eu não vou estar no criativo igual eu tô aqui agora. Eu só quero mostrar mesmo pra vocês. Eu vou jogar no Survival. Eu não tenho medo do Herobrine. Ele não vai me matar. Não, não vai. Não. Não. Ah, então, eu coloquei aqui pra ficar melhor ainda, dois mods. Um é o... Como é aquele mod que vocês me falaram? Ani... Animate... Animaten? Ah, Animaten. Animaten. É o mod de animação, gente. Ele acrescenta animações nos mods. Eu vou colocar aqui, ó. Se vocês observarem o rabinho do lobo, ó. Totalmente diferente do... De um lobo normal, né? Ah, o que é isso? Ah, o Gust, gente. Olha, olha as... Olha, olha as... Xiii, eu tenho que pegar uma espada aqui pra matar ele. Cadê? Rapidinho. Não posso deixar um Gust solto por aí. Imagina, Gust e Herobrine. Bom, o Gust também tem essa animação bem bonita. Temos aqui também o... O polvo. Deixa eu botar ele na água mais fundo aqui. Olha, os tentáculos dele são bem... Bem realistas. Diferente do... Do polvo normal que a gente tá acostumado a ver, ó. Vocês viram já esse mod? Não, pux. Não. Eu não sei, acho que não. A aranha também, as perninhas dela... É... Quando ela anda, tem mais aquele aspecto de aranha mesmo. Olha. Anda coisa feia. Vem, me segue. Olha. Olha. Fui no mercado, eu comprei café. Ah? E a biquinha sobeu no meu pé. Uhum. Sacudei, 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 sacudei. É. Gostei da musiquinha. Deixa eu ver outra aqui. Ah, tá. A galinha, ela fica abrindo o biquinho. Pe-pap. Que tal eu de galinha? Não. Galinha? Não. Eu tava imitando uma galinha, gente. Que é isso. Colabora. Nossa. O acelote é um dos mais bonitinhos que tem, ó. Olha o rabinho como é que fica. Tá olhando, viu? Ah, o pessoal, né? Pra vocês. Hum. É, pronto. A animação, basicamente, é essa que dá um tom mais realista aos animais. E eu coloquei um outro mod bem legalzinho que vocês vão gostar. Porque assim, se você fosse matar na vida real um bicho, ele não ia ficar inteirinho do jeito que a gente mata, né? Ou seja, eu já gosto de sangue. Não, não é porque eu gosto de sangue. É porque fica mais realista, gente. Olha. Aí quando eu for matar ele aqui, ó. Vou... Vou, a caquinha, vai tudo quanto é lado. Esse é o mod de desmembramento ou desmember. Desmember-ment. Agora o meu tá saindo pouquinho sangue, viu? Tá, tá colaborando. Tá pouquinho, hein? Ela quer mais. Não, aqui, ó. Esse mesmo morreu sem sangue, tadinho. Esse tava anêmico. Só ficou os pedacinhos aqui jogados. Anêmico. Oi? Anêmico. É, anêmico. É, anêmico. Pedacinho, normal. Nossa, voou o braço do Pligzombie aqui. Ó. Eita. A porcahada sangra mais. Olha, gente, que é isso. Virou caco de zombie pra tudo quanto é lado aqui. É... Eu acho que o esqueleto não funciona. Deixa eu testar aqui. Eita, a cabecinha do esqueleto. Vou longe. Lou! O esqueleto tinha ficado em pé sem a cabeça. Não, não é normal. Aranha não. Não desmembra nada. Creepy também não. Por que o esqueleto não poderia ficar sem a cabeça? Ele tem nem coração. Eu dei uma porrada, arranquei o braço do... Como é que ele vai atirar a flecha em mim com um braço só? Ele é o único que seria se ele sangrasse. É porque ele é um... É, né? É. Deixa eu botar mais aqui. Nossa, achei interessante o esqueleto. Cadê? Qual é o ovinho dele? Sabe o que ele vai fazer? Se ele tivesse um braço, ele vai atirar com os dentes. Ele vai atirar com os dentes. Ele vai atirar com os dentes a flecha. Ele vai atirar com os dentes a flecha. Ah, tá. Que esqueletão. Vamos testar aqui, gente. Não. Só foi aquele mesmo. Deixa eu ver. Esse eu não arranquei de... Eita, esse de primeiro eu joguei a cabeça dele longe. Ela viciou. Ah, esse não. Mas o primeiro foi massa. Eu dei uma só a cabecinha dele. Foi poim. Olha a joadinha que fez, hein? Repete. Poim, poim. Bom, gente. É isso aí. Aí eu vou colocar o totem aqui. Porque seria muito difícil Eu pegar logo esses dois blocos de ouro. Então, eu vou começar já com eles. Não vejo também nada demais, né, gente? Acho até recomendado você, sei lá, Começar logo com a parte, a pintura. Porque assim, aí já começa já o bicho pegando mesmo. O totem vai ficar aqui. Deixa eu botar aqui. Mas eu não vou... Vim com nenhum outro item, não, gente. Eu vou limpar tudo. Não se preocupem. Aí o que eu vou precisar fazer... Cadê? Markment. É pra fazer o trocinho lá do Creeper. Do Creeper. Do Herobrine. Fazer o quê? Fazer o quê? O trocinho. Fazer o trocinho do... Do Herobrine. Eu vou precisar de osso e de uma Soul Sand. Que é isso, gente. Tô escutando música. Música? Essas coisas na tua casa, mano. Ah, eu acho que é no meio mesmo. Pera aí. Sim. Ela vai tirar o microfone pra ela. Não. Começou um vídeo sozinho, maluco, ali. Aí faz esse Herobrine Totem aqui. Aí o que a gente vai precisar? Vai precisar de... Dois blocos de ouro, que seria muito difícil eu conseguir. O Herobrine Totem. Uma... Xiii, esqueci. Uma Nether Hacker. Uma Nether Hacker. Aqui em cima e aqui, por último, vai tacar fogo. Só que eu não vou botar fogo hoje, porque eu não vou começar valendo. Aí o que é que eu vou fazer? Vou tirar tudo que eu tenho daqui. Vou começar do zero. Vou ficar só com isqueirinho. E no próximo eu volto. Pra gente brincar pra valer mesmo. O link dos mods vai ficar na descrição do vídeo. E não tenham medo, porque eu não vou morrer. Eu não morro. Tá. Eles estão muito preocupados se tu vai morrer ou não. Eles estão torcendo pra me ver morrer. Não, pois é. Então. É? Mas tô zoando. Porque eu sei que eles me amam. Sim, sim. Eles amam me ver mortinha. É... Só que vocês acham que eu merecia minerar um pouco antes de começar, gente? Não. Eu já tenho que começar do zero. Do zero. Poxa. É mesmo? Sim. Poxa. Tá bom, né? Bom, pessoal. É... É isso aí. Valeu. E no próximo episódio eu começo aqui pra valer. Obrigada, Bunny. De nada, Leite. Malvado. Obrigada, Lorde. Nada. Malvado. Até a próxima, pessoal. Fui. Fui.